Olha, nós tivemos, como acontece tradicionalmente no Ribeirão da Ilha, o espetáculo A Paixão de Cristo. Mas esse ano, em função da chuva, não aconteceu na praça em frente à Igreja Nossa Senhora da Lapa, ali na freguesia. Foi um pouco antes, foi lá no canto do rio. E é uma tradição que já dura quatro décadas e a cada ano um tema é abordado na apresentação. E nesse ano, foi a fome e o amor ao próximo que marcaram a encenação da Paixão de Cristo no Ribeirão da Ilha. Vejam. O espetáculo precisou ser transferido para a sede do clube Canto do Rio por conta da chuva. Mas nem de longe tirou o brilho e a emoção de cada cena. Se não tivessem me dito que você é Jesus de Nazaré, não acreditaria. Eu não teria que iria me ganhar. Como eu posso negar? Se eu amo. Mais de 120 integrantes, entre atores e equipe de apoio, todos voluntários, mantiveram a tradição no Ribeirão da Ilha, que já dura 40 anos. Todo ano é uma alegria diferente, todo ano é uma emoção diferente. E esse ano, de modo especial, por conta do tempo, tivemos que mudar o lugar de espetáculo. Contamos com o apoio de todos, com a integração de todos, com a fé de todos. Esse espetáculo acontece porque a gente gosta muito daquilo que a gente faz. Porque a gente gosta muito da mensagem de Jesus e a gente não se conforma. E não passá-la. Então, com todo o nosso coração, a gente faz isso. A paixão de Cristo do Ribeirão veio acompanhada de um tema importante. Aproveitando a campanha da Fraternidade de 2023, que fala sobre a fome, todo o espetáculo trouxe a reflexão e a importância de ajudar o próximo. Jesus é pão. Pão que se distribui. Então, nada que combine mais com Jesus do que a distribuição do pão. Nada que vá muito ao encontro de Jesus do que a fome. A que vai contrária a Jesus do que a fome. A Santa Ceia aqui foi partilhada com pessoas em situação de rua. O espetáculo, mais uma vez, se consolidou como uma tradição de Florianópolis. A comunidade tem a intenção de transformar o espetáculo em patrimônio histórico e material da cidade. Título merecido para uma encenação que enche os olhos e é um verdadeiro presente para quem assiste. Maravilhoso, como todos os anos. Eu estou aqui da comunidade há 70 anos e vejo todos os anos. Perfeito. E mais uma vez lotou, hein? Mesmo com essa transferência de endereço, passei ontem por lá e vi que o público prestigiou mais uma vez a encenação da Paixão de Cristo no Ribeirão.